A abordagem que a gente está fazendo nesse estudo é muito inovadora do ponto de vista de estudar um ambiente que é pouco estudado nas praias do mundo inteiro, que é o ambiente do infra-litoral, o ambiente submerso das praias, tanto do ponto de vista dos organismos associados ao fundo, como também dos peixes que ocupam essa região. E essa região tem uma característica muito importante que faz com que ela seja usada por organismos muito pequenos. É como se fosse um ambiente seguro para que esses juvenis, essas espécies que vão futuramente sair de perto da praia e ir lá para o mar aberto, elas vão poder ficar nesse ambiente de forma segura. É um ambiente que a gente chama livre de predação. Então, nesse sentido, ele permite com que a gente mostre mais uma importância das praias, que é uma importância para o berçário infantário da vida marinha. Praias, no geral, para os peixes específicos, são conhecidas como zonas de berçários. Então, é por isso que quando você veja muitos peixes pequenininhos, é porque eles estão crescendo nessa área da praia para depois ir para o mar aberto. Isso tem poucos estudos sobre praias, tem número ainda menor sobre os peixes de praias. Tem algumas hipóteses de que praias são refúgios de áreas de reprodução, porque é um ambiente tão dinâmico e tão difícil, tem pouco predador ali, então os peixes podem se proteger nessa área. Tem outros que falam como berçário, que vão se reproduzir. Outros falam que praias não têm peixes, o que não é verdade que a gente está vendo. O conjunto das câmeras que a gente usa é um peso de 10 quilos e tem uma isca pendurada na frente e uma boia só para indicar onde que a gente deixou. As câmeras com iscas, um peito de remoto e não devoram vídeos. Essas câmeras vão gravar durante uma hora e depois a gente no computador consegue ver quais são os peixes que passaram nessa massa de água. E a gente quer saber se essa metodologia é válida para ver as dificuldades de peixes nessa zona de armentação, porque passa a rede também, mas essa é uma parte que é um pouquinho mais invasiva. E aí pra isso, então, a gente tentando descobrir o melhor método, a gente está usando tanto câmeras... Toque, toque grande... Toque, 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 toque... E as redes, comparando? Agora, no quarto da rede, a gente tem uma rede de 20 metros com um funil de 5 metros e, no geral, tem três pessoas entrando na água para puxar essa rede. A gente anda a uma distância mais ou menos de 50 metros antes de tirar a rede da água e verificar o que tem dentro da rede. É cansativo, é pesado, às vezes nós somos arrastados pela correnteza, brigamos a deriva, dá um susto enorme, mas na hora que tirou a rede a gente vê o resultado ali, já vê se tem muito peixe, se tem pouco peixe, a diversidade de espécie... Então essa é uma parte legal, que o resultado sai na hora já, e a gente já vê a biodiversidade naquele momento. E aí Além de peixes, tem bastante city também, e infelizmente também um monte de plástico. Dependendo da praia, a gente encontra bastante lixo. E a gente está vendo que esses dois métodos, de maneira geral, eles trazem resultados complementares, porque o método tradicional é arrastar a rede e pegar a biodiversidade. A gente pega mais peixe na rede e os peixes de menores tamanhos, mas também peixes de maior tamanho, normalmente, a gente pega na câmera, porque eles são mais ágios, então quando você está passando a rede eles conseguem sair e fugir. E aí 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 são análises de isótopos, análises de contaminantes, de microplásticos. Então, para isso, a gente vai coletar escama, fígado, estômago e tecido muscular desses peixes. Então, primeiro, nós identificamos as espécies dos peixes com a ajuda de chaves de identificação. Medimos o comprimento do corpo. Depois, medimos a massa na balança de alta precisão. Por último, foram separados órgãos específicos para as análises. Música Depois de trabalhar com os peixes, seguiremos para a identificação dos invertebrados. Música Na falta de coleta em campo, a gente tem outra etapa que é tão mais trabalhosa, né? Demanda muito mais tempo até do que o trabalho de campo, que é a identificação da fauna. O meu nome é Hélio, eu sou pesquisador de pós-doutorado também do Instituto Sonográfico, né? Sou de supervisão do professor Turra. O meu objetivo no projeto é verificar e testar como esses organismos podem ser utilizados como ferramentas para conservação. Então, tanto na forma de indicadores, né? Que são organismos específicos que respondem a um determinado impacto, através desse único organismo, dessa espécie, né? Ou um grupo maior, a gente consegue identificar o impacto. Ou mesmo através de índices que são calculados pela amostragem da Assembleia da Fauna, né? Então, a gente classifica essas espécies, seja pela forma de alimentação ou pela sensibilidade delas quanto a impactos, né? Por exemplo, contaminação orgânica, né? A gente consegue classificar grupos de sensíveis, até as oportunistas que têm as suas populações aumentadas nessas condições de enquecimento orgânico. E, a partir disso, a gente calcula índices que são utilizados muito em outros organismos e fora do Brasil, mas aqui a gente não utiliza muito e também em praias eles são muito subutilizados. Então, testar essas duas formas de utilizar a fauna como uma ferramenta para verificar impactos no ambiente de praias. Então, a gente está aqui na Unicamp, né? Fazendo essa identificação e são muitos grupos que a gente trabalha. Então, a gente tem os mais abundantes, né? Coliquetas, crustáceos, moluscos e equinodermos. Mas a gente tem muitos insetos, nós temos quinidários, demérteas. Aqui é a parte frontal. E aqui é a faringe, que ele é verde para se alimentar. Para as espécies indicadoras, nós vamos pegar algumas que são extraídas diretamente dessa amostragem da fauna como um todo, né? De toda aquela comunidade. E também vamos pegar algumas espécies que a gente mostrou separadamente. Então, a Maria Farinha, né? Que é um caranguejo bastante comum em praias, que faz aquelas tocas grandes. A gente mediu em campo as tocas, né? Mediu e contou para verificar a abundância, né? Uma forma de você verificar a abundância, verificando na toca se existe indícios de que ela está sendo habitada, né? Marcas na saída da toca. E também os anfípodos. A gente já mostrou uma amostragem separada, né? Eles habitam normalmente aquela linha que fica de detritos na praia. Então, a gente fez uma amostragem desses organismos. Que são dois organismos que são bem conhecidos como... São bastante estudados, né? Relativamente como indicadores de praia, de perturbação em praias. E a gente quis utilizar esses organismos dentro do nosso estudo também para comparar com os outros organismos que não são tão estudados e que a gente inseriu nesse projeto. E a gente estima, né? A gente está no processo de identificação ainda, mas a gente estima que em torno de uns 6 mil organismos, né? Da amostragem da fauna de fundo, né? Da fauna betônica que a gente tenha amostrado. Conforme a gente identifica uma determinada quantidade, a gente envia para... O Guilherme está fazendo a parte de secagem do material e queima, né? Para a estimativa da biomassa e da produção secundária das praias. Por fim, a nossa última parada. O laboratório de manejo no Instituto Oceanográfico da USP. Então, agora, os cardinhos vão ficar 24 horas nessa duva. Então, os indivíduos aqui dentro estão secos. A gente vai pesar esses indivíduos na balança de precisão para obter o peso seco. Depois dos indivíduos pesados, então, nós vamos colocar na múfla para obter as cinzas. Eles vão ficar 24 horas incinerados a 600ºC. A gente vai poder entender melhor como que é a biodiversidade de diferentes tipos de praias. Então, se é uma praia mais inclinada, mais de tombo, ou uma praia mais dissipativa, aquela praia mais plana. Ou também a influência do impacto antrópico, sabe? Como que o homem está afetando as praias? Então, praias que são mais urbanizadas, praias com maior número de turistas. O que isso pode afetar a biodiversidade? E os serviços ecossistêmicos, a pesca, por exemplo. Acho que tudo isso a gente vai poder ajudar a responder um pouco. E a partir desses conhecimentos, a gente vai trazer informações muito importantes para o plano de conservação e manejo de praias arenosas. Por muito tempo, as praias foram vistas como desertos, sem uma grande diversidade. Até por uma característica que parece, olhando de longe, um deserto só cheio de areia. Mas a gente está mostrando, adicionando a tantos trabalhos que já mostraram, que a praia é um ambiente muito diverso, com grupos muito característicos, com espécies que são endêmicas, que só ocorrem nesse ecossistema, e que por isso é um ambiente que precisa ser protegido, para que toda essa fauna não se perca com os impactos das ações humanas nesses ambientes. Tchau, tchau.